Aquele que habita no esconderijo do Senhor, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza e nele confiarei. Bom dia, amados! Mais uma vez nós estamos aqui agradecidos a Deus por mais essa oportunidade. Que Ele nos dê a Tua graça e a Tua paz. Nós estamos aqui porque nós cremos no poder da oração. Já está os irmãos chegando para orar conosco. Já está a minha filha Gislaine, Valéria. Já está também a minha netinha Caroline. Já está também a Vitória Castilho. Oi, Vitória! Bom dia, bom dia para a minha nora Eliane. Bom dia para vocês que já estão chegando aí. Já tem várias pessoas, mas ainda não aparece o nome. O Dadigar, lá de Guararapes, que Deus abençoe. Estamos aqui, mais uma vez, na confiança do poder de Deus. Crendo na graça divina, estamos aqui para sermos abençoados. Bom dia para o Milton Oliveira. Bom dia para a Mônica Castilho. Bom dia, bom dia para o pessoal lá de Guararapes. Bom dia, pastor José Hilton. Bom dia para a minha esposa Lia. Bom dia para a minha irmã Tereza. Bom dia para você que já está chegando aí. Vai mandando aí um amém para a gente saber que você está conectado. Pela foto, às vezes, eu não conheço todo mundo. Nós estamos aqui porque nós acreditamos no poder da oração. Bom dia para Marisa Ribeiro. E acreditamos que nós já vencemos. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Bom dia para o Liel. Bom dia, Liel. Bom dia para a sua esposa, para as suas filhas. Bom dia para os meninos. Bom dia para toda a família aí. É um prazer muito grande ter a companhia de vocês aqui. Bom dia para nós estarmos intercedendo a Deus. Bom dia para a Lia Moreira. Bom dia para a Lê Estrela. Bom dia, bom dia para vocês que estão chegando aí para orar comigo. Fique até no final da live. É rapidinho. Para você ser abençoado. Para você ajudar-nos a abençoar também quem precisa. A finalidade desta live é orar em favor daqueles que estão precisando, em favor dos enfermos, em favor da nossa família, pedindo a graça e a proteção. Como sempre, nós vamos estar aqui fazendo uma corrente poderosa de oração em favor do meu filho, o pastor Anderson Rivas Pereira. E eu tenho certeza que ele vai ser abençoado, que ele já recebeu a vitória do Senhor e nós já tomamos posse dessa bênção. Tudo é possível ao que crer, diz a palavra de Deus. Vou repetir. Tudo é possível ao que crer. E nós cremos. Nós cremos no poder da oração, nós cremos na graça de Deus. Nós cremos no amor de Jesus por nós, que veio morrer na cruz do Calvário. Este é um amor incalculável, imensurável. E esse mesmo amor, ele está derramando sobre nós nesse instante. Com o seu olhar de ternura, acredito eu que está olhando em nossa direção e dizendo ao Pai que está a tua ao lado no trono. Pai, responda a oração dessas pessoas. Pai, veja o que eles estão pedindo. E nós vamos alcançar então a bênção de Deus, porque nós acreditamos que Deus está nos abençoando. Bom dia, José Vilma, do Nascimento. Bom dia para a Marisete Aguilheira, irmã do nosso irmão Liel. Me parece que ela mora lá em Mato Grosso. Que Deus abençoe vocês, queridos. Nós estamos aqui acreditando no poder da oração, no poder de Deus. E Deus vai nos dar a vitória. Bom dia, Cráudia Cristina. Bom dia, meu capitão. Bom dia, bom dia. E Prácido, bom dia para o Léo e para a Lica, lá da cidade de Jaú. Que Deus abençoe vocês aí, meus amados. Obrigado por vocês estarem toda madrugada aí, pronto para abençoar a vida do pastor Anderson. Bom dia, Luiz Cardoso. Bom dia, Júlio. Bom dia, Michele. Bom dia para todos vocês aí. Bom dia para o Elísio. Elísio, Deus te abençoe, você e a tua família, querido. E nós vamos, nessa madrugada, fazer outra corrente poderosa de oração. E nós vamos ter a vitória do Senhor Jesus. Muito obrigado por vocês estarem aí, dando essa maior força. Incentivando-nos. E é por esse motivo que nós não sentimos canseira, sono. Todas as madrugadas nós estamos aqui, pronto para falar com Deus. Ainda que a carne é fraca, mas o Espírito se vivifica no poder de Deus. E a oração nos fortalece. E nós alcançamos a vitória em nome de Jesus. A vitória já está ali, profetizando o pastor Anderson Rivas Pereira curado. Nós também cremos dessa forma, minha filha. Nós também cremos que Deus já curou o nosso irmão. E nós vamos, então, só confirmar a bênção. Coloca aí o seu copo com água, a peça de roupa. Coloca aí a fotografia. Coloca aí o documento. Deixa eu explicar novamente. A peça de roupa é para alguém que não está aí agora. E que você quer que essa pessoa seja liberta de qualquer tipo de enfermidade, de vícios. Então você coloca a peça de roupa aí perto do seu celular e nós vamos estar orando a Deus para que Ele possa abençoar a nossa vida. Também você pode colocar uma fotografia de alguém que não está aí. Mas você quer representar essa pessoa. E essa pessoa vai ser abençoada por Deus com toda certeza. O documento é para quem tem causa na justiça e está desempregado. Nós vamos orar para que Deus haja na vida dessas pessoas. O copo com água é para você tomar. Após a oração, se você crer no poder de Deus, Deus vai lhe dar a vitória. Você vai ser curado de qualquer tipo de enfermidade se você crer. Ou você vai ser protegido para que nenhum tipo de enfermidade atinja a sua vida. Então nós vamos estar pedindo a Deus para que Deus possa abençoar a vida de cada um. Está conectado conosco também. Mais uma vez, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Valdir Batista estará orando conosco. A Valquíria Jovito. Que bom ter a companhia de vocês aqui, meus queridos. Então, como sempre, eu tenho aqui o caderno de oração e nós vamos estar lendo o nome das pessoas a quem estaremos orando nessa madrugada. E aquelas pessoas que crerem no poder de Deus alcançarão as bênçãos do Senhor. Como sempre, nós vamos estar fazendo daqui a pouco uma corrente poderosa de oração em favor do pastor Anderson. Nós vamos orar para o pastor Enéas também, que está precisando da graça de Deus, está recuperando da Covid. Nós vamos orar para o Edes Pereira, que também precisa da bênção de Deus. Para Maria Conceição Olsen, nós vamos orar para a Gabriela, filha do nosso irmão Eduardo, que congrega conosco. E para o seu esposo Adalto, eles também estão se tratando da coronavírus. E nós acreditamos no poder de Deus e eles vão alcançar a bênção. Nós vamos orar para a Diana Oliveira, para a Silvia Cristina, para a Tânia, para o Julinho. O Julinho é o menino especial lá da cidade de Campo Grande, Porto Velho, meu irmão. E nós vamos orar, estamos orando por ele, porque Deus vai abençoar a vida do Julinho. Nós vamos orar para a Maria do Socorro, para o Bruno Pimenta, para o Paulo Santos Manuel. Nós vamos orar para a Larissa, para a Sueli, para a Maria, para a Ana, para a Frávia, para o Tiago, para a Amelise, para a Ana Santana, para o Clementino, para a Celestina, para o Pastor Sérgio. Nós vamos orar para o Sebastião Nonato de Oliveira, para a Rose, para o nosso grande irmão José. Nós vamos orar para a Ducarme e família, para a Zefinha, para a Yasmin e toda a família, para a Jaci. E família, para o Bruno, para a Nilma, para a Érica, para o Ed, para o Saulo. E para você que está aí conectado para orar com a gente. Meu bom dia para a Adriana Zampieri. Que Deus te abençoe, minha irmã. Fica aí até o final da live para ser abençoado. Bom dia para o Marco Gobi. Ô, Marcos, que bom ter a tua companhia aqui. Você é muito especial para Deus. E todos vocês que estão aí conectados são especiais para Deus. E nós vamos aproveitar a fé que vocês têm. Unir a nossa fé para nós fazermos a corrente poderosa de oração em favor do Pastor Wander. Eu vou colocar o fundo musical aqui de um louvor que o nosso irmão Marcos Gobi adorou a Deus lá na Santa Casa junto conosco. Nós estivemos lá na Santa Casa. A maior parte dessas pessoas que estão conectadas esteve lá para orar conosco. E nós fizemos ali uma intercessão em favor do Pastor Wander, em favor de todos os enfermos, dos hospitalizados, dos médicos, dos enfermeiros, das enfermeiras, das médicas, dos funcionários que trabalham nos hospitais. E nós fizemos ali também alguns louvores. Eu quero agradecer a todos que participaram ali. Foi uma bênção, foi uma confirmação de Deus. Eu tenho certeza que nós conseguimos mover as mãos de Deus naquele momento. E aquelas pessoas vão ser curadas em nome de Jesus. E nós vamos colocar então este louvor até porque o Pastor Wander, você gosta muito de adorar a Deus com este louvor. E eu tenho certeza que ele vai adorar a Deus por muitos anos com este louvor e com muitos outros. Então, esta canção tem o nome Tu Podes, Régio Danese. Vai estar no fundo e nós vamos fazer a corrente de oração em favor do Pastor Wander. Você está pronto para orar? Seu coração está aberto? Você está confiando na vitória? Então, nós vamos clamar a Deus. Pegue nas minhas mãos. Vamos fazer uma corrente poderosa agora. Senhor, meu Deus. Pai de misericórdia, poder e graça. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez nessa corrente poderosa de oração. Crendo na Tua resposta. Crendo no Teu poder e na Tua graça, Senhor. Acreditando na Tua promessa que diz que tudo que pedirmos com fé, crendo receberemos. E nós estamos pedindo com fé agora a cura para o Pastor Wander São Rivas Pereira. Que o Senhor sopre agora, Senhor. Assopre nos pulmões dele o fôlego de vida. Que o pulmão dele ou os pulmões dele se recuperem imediatamente, Senhor. Faça esse milagre. Nós cremos no Teu poder e na Tua graça. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é fiel em cumprir com as Suas promessas. E a Sua promessa é abençoar aqueles que pedem. A Sua promessa é que todos aqueles que têm fé alcancem a Tua vitória. E é nessa fé e confiança que nós estamos unidos à nossa fé. Nessa corrente poderosa de oração. A favor do Teu Filho, Senhor. Senhor, nós queremos ver Ele adorando o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Com essas lindas canções. Queremos ver, meu Deus, Ele pregando a Tua Palavra com dedicação e sabedoria que Ele sempre teve, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, Ele dando testemunho do milagre que Ele alcançou de Ti, Senhor. Meu Deus, nós profetizamos agora a cura sobre o Teu Filho. Que os anjos já desceram dos céus. Autorizado por Ti. Trazendo a resposta da nossa oração que fizemos às quinze horas na frente da Santa Casa. E trazendo a resposta das orações que nós estamos fazendo toda madrugada. Eu creio, Senhor, na cura do Teu Filho. E peço também, Senhor, que o Senhor cura aqueles que estão enfrentando esse maldito coronavírus. Que o Senhor visita, meu Deus, a cada um agora. Os irmãos que estão recuperando, aqueles que já estão em casa. Precisa, mas precisa de um cuidado especial que o Senhor esteja visitando. Visita, meu Deus, a Santa Casa de Araçatuba, o pronto-socorro, o Hospital da Mulher. Visita, meu Deus, onde houver pessoas precisando da Tua ajuda. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Proteja, meu Deus, os Teus filhos que não foram contaminados, meu Deus. Proteja nossas vidas. Meu Deus, proteja o nosso lar, a nossa família. Que o Senhor adençoe, meu Deus, todos os profissionais que estão em frente. Ó, meu Deus, nessa linha para salvar almas e vida. Dá, meu Deus, a direção para esses médicos. Para eles agirem de uma forma especial. Guiado por Ti. Para que essas pessoas recuperem a saúde. Em nome de Jesus, eu profetizo agora. A cura sobre a vida do pastor Anderson. A cura sobre a vida dos irmãos que estão precisando agora. Aqueles que estão enfermos. Não importa que tipo de enfermidade o Senhor há de estar curando a todos. Agora, em nome de Jesus. Meu Deus, agora eu quero interceder, Senhor. Para a nossa nação. Eu quero pedir, meu Deus, a Tua graça, Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus maravilhoso. Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é o Deus que tudo pode, meu Deus. Por isso aqui estamos. E nós vamos pedir para o Senhor sarar a nossa terra. Para o Senhor curar, meu Deus, o nosso povo. Nós vamos, meu Deus, interceder agora. Em favor da nação brasileira. Do povo brasileiro. Senhor, sara a nossa terra. Sara a nossa nação, meu Deus. Sara o nosso povo, Jesus. Cubra com o Teu sangue a nação brasileira. Tira, meu Deus, esse maldito vírus daqui. Lança ele na profundeza do inferno agora, Senhor. Que ele seja queimado e destruído pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus, nós cremos que o Senhor está agindo. Nós cremos que o Brasil já está livre desse maldito vírus. Nós profetizamos, Senhor, a cura sobre a nossa terra. Sara a nossa ferida, Senhor. Sara o nosso povo. Cubra, meu Deus, com o Teu sangue. Senhor, nós queremos nesse instante, Senhor, pedir a Tua graça. O Teu amor, Senhor, sobre nossas vidas. Que o Senhor, meu Deus, nessa madrugada esteja abençoando a quem está orando comigo, Senhor. Eu já citei o nome de várias pessoas, mas está aqui ainda chegando a Benedita Ramos, a Suzana Maitins, meu Deus. Que o Senhor vai abençoando a Renata, minha filha, a Rafaela, que estão orando comigo nesse instante. A minha esposa. Abençoa, meu Deus, abençoa todos, meu Deus. São várias pessoas, mas eu creio que o Senhor está no comando de tudo. O Senhor conhece, meu Deus, essas pessoas que estão conectadas conosco. A minha cunhada Cristina, lá de São Paulo, Jesus. Que o Senhor vai abençoando a minha irmã. Abençoa todos os meus sobrinhos, meus primos. Abençoa os meus cunhados, as minhas cunhadas, as minhas sobrinhas, as minhas primas. Abençoa todo o meu ramo familiar, os meus amigos, Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Deus, essas pessoas que estão orando conosco. Pai, conceda a graça, a vitória, Senhor, para essas pessoas. Ô, Jesus, que o Senhor visita, meu Deus. A Lígia, meu Deus, a minha sobrinha, filha do meu grande irmão, Cristo, meu cunhado, Valdir. Que o Senhor abençoe a vida dela, a vida de todas as famílias. Toda a família do nosso irmão Valdir, Senhor. Que o Senhor proteja a esposa Maria Helena. Todas as filhas, os genros, os netos. Vai abençoando, meu Deus. Meu Deus, a Dejanira, minha cunhada lá de São Paulo, o Cícero, toda a família que o Senhor abençoa. Abençoa, meu Deus, o meu lar, a minha família, os meus filhos. Meu Deus, abençoa os meus netos. Abençoa a minha nora, os meus genros, Senhor. Vai abençoando, Senhor, a todos agora, em nome de Jesus. Meu Deus, cura, meu Deus, a nossa irmã Liane Moreira. Abençoa a filha, a Riele, abençoa o Leandro. Meu Deus, abençoa a minha irmã e todos os meus sobrinhos. Abençoa a minha esposa. Abençoa, meu Deus, a minha cunhada Cristina com a família. A Lígia com toda a família. A Suzana Martins. Abençoa, meu Deus, a todos que estão orando comigo. Ao Júlio, a Lourdes. Vai abençoando, meu Deus, a Michele. Abençoa toda a família. Abençoa, meu pai, a Lica e o Léo lá de Medijaú, Senhor. Vai abençoando o Dade Gás, o Milton Oliveira. Abençoa a minha filha Gislaine. Abençoa a minha netinha Caroline. Abençoa a Ana Laura. Abençoa a Yasminha, o Pedrinho. Abençoa o pastor José Hilton. Abençoa o pastor Elayne. Abençoa a Alassamira. Abençoa Jesus, a Mônica Castilho, a Vitória Castilho e toda a família. Abençoa, meu Deus, a Marisa Ribeiro. Abençoa o Liel com toda a sua família. Abençoa, meu Deus, a Lia Moreira. Abençoa Jesus, a José Vilma. Vai abençoando, meu Deus, todo esse povo. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, no poder da oração. Eu creio na Tua graça divina. Meu Deus, vai manifestando o Teu poder. A Cláudia Cristina, o Prácido. Vai abençoando, Jesus. A minha Nora Eliane. A Graziele, a Isabele. Abençoa o Gilberto, a Letícia Samuel. Meu Deus, abençoa meu pai. A Lourdes Cardoso, abençoa Jesus. Vai abençoando o Elísio com a família. Abençoa, meu Deus, a todos que estão orando conosco nesse momento. Jesus, eu creio no poder da oração da graça divina. Abençoa o Valdir Batista com a família. A Valquíria Jovito, que o Senhor abençoe, Jesus. Derrama a Tua unção. Abençoa o Marcos Gobbi, Senhor, com toda a sua família. Ah, Jesus, abençoa a Adriana Zampieri. Abençoa, meu Deus. Derrama do Teu poder sobre nós. Que o Senhor estenda as Tuas mãos santas e protetoras sobre nós. Abençoa a Suzana Martins, meu Deus. Vai abençoando a Benedita Ramos com toda a família. A Marisete, Senhor. A Guilheiras. Abençoa, Jesus. Derrama do Teu poder sobre todos. Meu Pai, é para a glória e honra do Teu nome. Abençoa a minha cunhada, Dejanira. Abençoa todos os meus cunhados. Abençoa, Jesus. Toda a minha família. Abençoa todos os meus sobrinhos. Abençoa a minha sobrinha Priscila, que acaba de entrar na live, Jesus. Que o Senhor manifeste o Teu poder na vida dela, na vida da família. Vai abençoando a todos, meu Deus. Que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós. Que cada um dos Teus filhos que estão orando comigo nessa madrugada, alcance a bênção da Tua paz. Alcance, meu Deus, aquilo que eles estão buscando. Meu Deus, eu creio no poder da oração, na graça divina. Eu sei que o Senhor está manifestando o Teu poder agora. A Bíblia diz que o Senhor não resiste à oração de um justo. E ela tem muito poder. Ela pode muito em seus efeitos. Então, Senhor, nós cremos. E vamos ser vitoriosos. Vamos cantar o hino da vitória. Vamos atravessar para outra margem do rio. Jordão. Como o Senhor fez com o povo naquela ocasião. Fez atravessar um mar vermelho em terra seca. E nós vamos atravessar. Como diz, meu Deus, os louvores que nós adoramos o Teu nome. Se o mar não se abrir, nós vamos atravessar por sobre as águas. Mas nós vamos chegar do outro lado. Porque o Senhor nos sustenta. O Senhor nos guarda. O Senhor nos segura. É o Senhor que nos guia. E guiado por Ti, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Meu Deus, muito obrigado por esse momento. Consagra essa peça de roupa. Essa fotografia. Esse documento. Abra a porta do emprego a quem estiver desempregado. Resolva a causa que está na justiça. Que o Senhor vai abençoando, meu Deus. Abençoa Silmara Silva. Abençoa toda a sua família. Abençoa toda a família dessas pessoas que estão aí conectadas orando comigo. Meu Deus, eu creio no poder da oração. Eu agradeço, Senhor, pela vida dessas pessoas que toda madrugada estão ali firme e forte para orar conosco, para abençoar a vida daqueles que precisam. Visita os hospitais, os sanatórios, os presídios. Visita os moradores de rua. Visita, meu Deus, a todos que estão precisando da Tua graça. Todos nós precisamos. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós não conseguimos fazer nada sem a Tua ajuda, sem a Tua benção. Por isso, nós estamos aqui clamando pela Tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor visita a todos agora, em nome de Jesus. Ó, Pai, que o Senhor abençoe o Lucas, o Leandro e o Luan, que a nossa irmã Silmara Silva está pedindo. Visita eles agora. Visita, meu Deus, o pai do nosso irmão Toninho, um grande amigo meu. Ele está carente, Ele está precisando. Cura, Senhor. Sara aquele pé, meu Deus, para a glória e honra do Teu nome. Senhor, que o Senhor abençoe a família Castilho, a família Cardoso, a família Lopes. Abençoe a todos agora, Senhor. Abençoe a Silmara Laranja, a Fernanda Zambão. Que o Senhor abençoe a todos. Senhor, cura a Lia Moreira. Cura, meu Deus, todos os enfermos agora. Para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome, eu profetizo a bênção sobre todos nós. Sobre essas lindas pessoas que estão orando comigo. E crendo no poder da oração. Eu declaro a vitória para cada um, em nome de Jesus. Que todos aqueles que creem no Teu poder e na Tua graça, recebam aí agora a vitória em Cristo Jesus. A bênção que você precisa. Que Deus possa estar determinando e você tomando posse, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado por esses irmãos que vêm todas as madrugadas orar comigo. Continue, meu Deus, dando força a eles. Continua, meu Deus, nos dando força. Segurem nossas mãos. Em nome de Jesus, eu quebro agora toda a força do inferno, toda a obra de Satanás, toda a corrente maligra, seja quebrada e destruída pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus, abençoa esse lar, essa família, esse casamento. Abençoa o papai e a mamãe. Abençoa os filhos e os irmãos. Meu Deus, abençoa a Natiele, filha do Liel, que está conectada também, Senhor. Orando conosco que Deus possa abençoar a vida dela agora, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado por esse momento. Que toda a força do inferno seja caída por terra agora. E que a nossa vitória seja decretada por Ti, em nome de Jesus. Segurem nossas mãos, nos mantenham de pé. Com coragem, não deixe a nossa fé vacilar, Senhor, mas que aumente ela a cada instante. Que nós possamos alcançar a Tua graça, Senhor. Porque o Senhor é bom. E a Tua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, muito obrigado por esse momento tão especial. Obrigado, meu Deus, por esse povo que está orando comigo. Dê a bênção, dê a paz, dê a vitória. Amém? Para você que colocou seu copo com água, toma sua água com fé. Acreditem no poder de Deus, no poder da oração. Deus vai te proteger, Deus vai te curar, Deus vai te dar a graça. Em nome de Jesus, toma a Tua água com fé. Glória a Deus, nós íamos para te adorar, meu Deus. Tu és o nosso Deus, o único, o verdadeiro, o Deus poderoso. Meu Deus, muito obrigado por essa noite. Que o Senhor dê a essas pessoas que estão orando comigo, um final de noite cheio de paz, um dia cheio de alegria, prosperidade e vitória. Que o Senhor nos proteja desse maldito vírus. Que o Senhor proteja a nossa casa, a nossa família. Que o Senhor, meu Deus, estenda as mãos sobre cada um nessa madrugada. Que toda honra, glória, louvor e adoração seja dada ao Senhor nosso Deus. Eu creio, Senhor, na Tua resposta. Creio na cura do pastor Anderson. Creio, meu Deus, na Tua unção sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Que esse dia seja de muita paz. Muita conquista para os nossos corações. E que seja um dia de bastante notícia agradáveis. Bastante notícia boa. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja viva e reine no coração de cada um de vocês. E nos nossos corações, agora e para todos, sempre. Amém. Obrigado pela Tua companhia. Que Deus Te abençoe. E eu profetizo sobre a Tua vida. As copiosas bênçãos dos céus. Se você tiver fé, você vai tomar posse agora dizendo, Amém, Jesus. Eu creio. E Deus vai honrar a Tua fé e confiança. Até a meia-noite que vem, se Deus nos der vida e saúde. Muito obrigado, queridos. Amém. Eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse da minha vitória. Eu decreto a posse da vitória do pastor Anderson também. E a posse da vitória para todos vocês que estão aí do outro lado orando comigo. Muito obrigado. Que Deus proteja o lar de vocês e a família. Até a meia-noite. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigado.